É com muita honra que eu recebo hoje no Através da Música, Rezende e Renato. E o sinônimo de amar é sofrer, no aroma de amores pode haver espinhos, é como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Música, Na solidão de casa descansar, o sentido da vida encontrar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Música, O amor é amar, quem revelará os mistérios, quem tem a fé. Música, Enquanto segredos traz o coração de uma mulher. Música, Como é triste a tristeza, me indicando um sorriso. Música, O cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Música, O amor é feito de paixões e quando pede a razão, não sabe quem vai machucar, nem pode dizer onde a felicidade está. Parece que o público não está assim procurando mais uma cultura, uma coisa, uma letra bonita, uma melodia bonita, um arranjo bem feito. Estou mais naquela de lazer mesmo, de cantar música fácil, música fácil de cantar, arranjos fáceis e refrões que fica na cabeça. E você, Renato, como você vê a música atual, o seu gosto pessoal? Por incrível que pareça, o meu pensamento quando resende, às vezes a gente até conversa isso aí. Sim. É, ele falou tudo, né, que a música hoje está caminhando, né. Infelizmente está desejando. Todos os artistas que vêm aqui no Através da Música têm essa opinião também, que tivemos uma queda na qualidade, né. É demais. Uma música brasileira que encantou o mundo durante muitas décadas. Está parecendo com o futebol, não é isso? Aquele futebol maravilhoso que o Brasil tinha e que a gente descuidou dele. Não vou citar o nome de música, mas tem umas músicas fazendo sucesso aí também que... brincadeira, né. Renato, eu, você que começamos, é a Bossa Nova, Tropicália, né, que a gente pôde de uma música de qualidade. A própria música dos mineiros, do Milton Simento, da Esquina, os nordestinos, né, que fizeram uma música e ainda fazem muito bem. O critério de vocês para a escolha de repertório, quer dizer, então, é a sinergia com o público. Exato. O público é quem manda. É, a música está lá, mas tem que tirar essa música mesmo? Tem, então vamos tirar. Você toca alguma coisa no baile? Só pandeiro. Só pandeiro, né. É a voz linda, reinando ali. O pandeirinho. E você na guitarra? Eu na guitarra. Faz guitarra, violão e viola. Ah, viola também? Também. E em quais músicas? A gente tem uma parte do show, nem todos os shows, mas tem shows assim que a gente faz mais. Aquela festa do peão, que a gente faz um sertanejão lá assim. Cachorro latiu. Vou aprevenir. Um ladrão de mulher tá aí. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá em vem. Aí entra a violinha. E aí a gente brinca muito também. Por exemplo, tem gente que pega de funk no show, né. Olha, você me faz tão bem. Só de olhar meus olhos, doido eu fico sem. Coração acelerada a mais de cem. Juro que eu não quero ninguém. Cachorro também. Fagode. 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 Essa mina tá me olhando, acho que tá dando um monte. Ela tá me provocando já faz tempo. Vou chamar pra dançar. A equipe de vocês hoje, você leva o seu equipamento de som? Isso, tem o equipamento de som, tem a estrutura de som, luz, palco também. E a galera que trabalha pra vocês, né. Isso, tem a nossa equipe técnica que vai na frente, monta e a gente chega, passa o som. Deu pra ganhar grana com a música, Renato? Mais de um mês, mais de um mês. Mas tá bom, tá bom. O fato da música, pra mim, por exemplo, a gente fazendo o que gosta, dá uma paz espiritual, dá uma tranquilidade muito grande. E também a gente tem trabalhado bem, aí compensa. Tem nome, né? É, financeiramente compensa. Consolidado, bacana, né? Muito bom, muito bom, muito bom. A gente já deu o telefone de contato, né? Vamos cantar mais. Tem o canal, Resende Renato Canal, tudo junto. Sentando lá no YouTube, Resende Renato Canal, você vai ver vários vídeos, brincadeiras que a gente faz no show, uma conotação de humor. Ah, então você já tem ali uma amostra, né? Inclusive as mocinhas, tá lá. Tá lá, tá bem? O Conta Pra Mim, o Fuscão, tudo que tá lá. Não adianta ter dó de rã, camarca, minhonete Eu tô pegando todas no Fuscão 77 Não adianta ter dó de rã, camarca, minhonete Eu tô pegando todas no Fuscão 77 Ter carrão é bom, ajuda mas não resolve As mina quer pegada, não interessa o automóvel Se o cara der mole, as mina acham chato Não precisa carro bom, se for Resende e Renato As performances que a gente faz As performances do Elvis Presley, do Roberto Carlos, Raul Seixas Como é que é o Elvis Presley cantando? O Elvis Presley é... A gente vai cantar agora o quê? I'll Try É o Alan Jackson, né? Teve agora na festa do Bruno Barretos É o campeão aí da música country no mundo todo, né? Muito bom o Jackson, né? Mais Here we are Talking about forever But no damn well Tonight is together We both have love We both have pain I take the sunshine Over the rain And I try To love only you When I try My begs to be true Oh darling I'll try I'm not scared For change To me Take my Let's face That's empty I can't tell you I can tell you That I'll never change I can swear And never run away And I try To love only you When I try My begs to be true Oh darling I'll try To love only you I'm not perfect Just love the man For I will give you You're that I am And I try To love only you When I try My begs to be true How dark, how can I be I'll try Don't you love me I'll try I'll try Don't you love me I'll try Don't you love me Não, por enquanto não A gente está montando um repertório A gente logo está Rezende, o que é a vida? A vida, a vida para mim é a música O que é a música? A música é a vida Não, eu acho que é o seguinte A vida é aquele momento que a gente teve para passar por aqui E a gente tem que levar da melhor maneira possível Eu tento fazer isso Tento ser o melhor possível a cada dia Falou e disse Muito obrigado pela presença, tá? Volte quando quiser Foi uma honra recebê-lo Renato, o que é a vida? Família O que é a música? A música faz parte da minha vida Bacana, muito bacana A gente vai terminar com o Hal Seixas, né? Hal Seixas Muito bacana A você de casa Obrigadíssimo pelo carinho do audiência Tivemos hoje essa dupla fantástica, musical, alegre, bem-humorada Que você pode ter na sua festa Rezende e Renato Na próxima semana teremos mais uma atração da música Feita em Goiás Que aqui no Através da Música você encontra, tá? Um grande abraço, valeu! Que você pensa que sou teu escravo Dizendo que sou teu marido e não posso partir Como as pedras se movem na praia Eu fico a seu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi os segredos 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 da vida Vendo as pedras Que sonham sozinha no meu lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira Eu perdi o meu medo Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo, meu medo da chuva Eu perdi o meu medo Vendo as pedras Vendo as pedras Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Ok, valeu muito pelo bumbum, cara Valeu, gente Eu perdi o meu medo 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 Eu perdi o óleo